e vamos nessa vamos sair se pedir mais uma eu ganho música do Fantástico tá bom tá certo mesmo horário rapaz quando vocês chegarem aqui cuidado com esse cara viu Alexandre obrigado Alexandre brigadão mesmo obrigado pela pela negociação claro deixa comigo valeu Olha valeu E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos abastecer né pessoal Porque ela vem no cheiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bom? Tudo bom? Meu irmão, obrigado viu? Obrigadão Obrigado 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 Vamos para as primeiras impressões Eu fiz essa Trident 660 Moto que eu sempre, sempre curti Sempre gostei Sempre tive um interesse nela Desde o seu lançamento em 2022 Quando Eu soube do lançamento dela Antes de chegar ao Brasil Se não me engano em 2020 Talvez no final de 2021 Ou Segundo semestre de 2021 Não me recordo Ao certo Eu até comentei no canal Eu até comentei no canal Que era uma moto Minimalista né Painel minimalista Muito Uma moto com entre-eixos mais curto Mais divertida Boa para fazer curva Uma moto completa Com mapa de potência Motor tricilíndrico Controle de tração Então uma moto Do jeito que eu Que eu gosto Farol redondo galera Putz Farol redondo Que é o que me pega nessas motos É o farol redondo Ela tem um Um apelo clássico Isso me pegou também Quando ela foi anunciada Mas na época eu tinha Outros planos Eu estava com outras motos E realmente não Não fazia sentido Eu pensar numa Numa Trident Naquele momento né Lá em 2022 Em 2022 eu estava com a Interceptor Estava curtindo pra caramba A Interceptor Uma moto de média né Bicilíndrica Então eu estava muito feliz Satisfeito com a Interceptor Mas Estamos em 2024 E eu Muita coisa mudou Desde então Surgiu uma oportunidade Eu Vendi a Classic 350 né E praticamente Ficou um preço Muito convidativo Pra eu comprar isso aqui Ela ficou muito interessante Então eu não pensei duas vezes Essa é uma versão Especial né Uma versão tributo Ela já vem com um quickshifter De série E um protetor de De cárter Além de ter Alguns detalhes né Estéticos Que me agradam muito né Eu gostei muito dessa moto E eu já gostava Então Aproveitei aí A oportunidade E galera E galera Essa moto Ela está muito legal É uma moto Deixa eu deixar o caboclo passar aqui Ele está buzinando Desde lá de trás Essa moto Ela está muito legal A pilotagem dela É muito legal É uma moto leve Vamos lá Primeiras impressões Eu percebo que ela é bem leve Pra o tipo de moto Ciclística dela Muito fácil Bem na pegada De uma naked De uma Naked de média alta Obviamente que eu ainda estou Me acostumando Tá gente Não vou também Ficar Vacilando aqui Que é o primeiro contato Que eu tenho com ela Já tinha testado Mas Primeiro contato assim Com No trânsito né Eu não tinha testado ainda No trânsito Brabo desse E parece que é É tradição né Toda vez que eu compro uma moto Eu tenho que pegar esse trânsito aqui Mas Aqui também Esse horário É esse inferno mesmo E o som Desses três cilindros É muito legal Ela já tem um som Diferente da Da Tiger É completamente diferente Eu estou sentindo O motor Bem liso A Tiger Ela acaba sendo um pouco Áspera Em baixas rotações Essa aqui Ela é mais lisa O que eu gostei muito Eu achava Eu ficava com receio Dela ter a mesma Aspereza Da Tiger Em baixas rotações Não gente Ela é bem Ela lembra muito Uma quatro cilindros Lembra galera Não estou dizendo que é igual Ela lembra bastante A quatro cilindros Em baixas rotações Bem macia mesmo O banco É até o momento ok Mas eu acho que esse banco Não é muito confortável É um banco que preza Mais esportividade Não conforto Ela tem O banco Ele empurra você Para frente Né Numa posição mais esportiva Ela tem uma posição Mais esportiva A pedaleira dela Não é muito recuada Não achei desconfortável A pedaleira Nem um pouco Tá legal Mas o banco Ela empurra você Para frente O painel dele É um painel TFT Bem simples Mas tem tudo Né Todas as informações Eu gostei que ele tem Algumas informações Que ficam visíveis Bem legais Tem Consumo Instantâneo Consumo médio Trip Marcador de marcha Tudo Né Tudo E tem O que eu gosto muito Das motos da Triumph Que é uma coisa Que eu Eu peguei Acabei pegando o vício Também da Harley É que ele tem Temporizador De Das setas Né Dos sinalizadores De De conversão As setas Então quando você Dá seta Tanto para a direita Quanto para a esquerda Você opta Na Harley Você não tem essa opção Na Triumph Você escolhe Se você quer O temporizador Ativado Ou não Eu acho isso Muito bom Vocês vão perceber Vou tirar aqui Não vou deixar Ela vai apagar já já Apagou Tá vendo Então ela tem Esse temporizador E ela tem Esses controles Aqui que eu posso Navegar no painel E bem fácil Tá Temperatura Deixa eu subir aqui Então ele tem aqui O consumo médio De acordo com o Triumph E ele ainda faz O consumo Instantâneo E bem visível Bem legal mesmo Logo acima Vocês tem o RPM Marcador de combustível Tá no meio Acima da velocidade Vocês estão vendo A velocidade Aí 29 km por hora Marcador de combustível Tá bem em cima Pequenininho RPM Tudo isso aí Tem Shift Light Ela tá programada Pra modo De amaciamento Que é limitado O Shift Light Ele acende Bastante Bem antes Tudo isso é programável Também E navegando aqui Bem fácil Também achei bem fácil Os controles Bem fáceis Aqui tem a temperatura Da moto Aqui tem a programação Da próxima manutenção Março de 2025 E aqui ele vai fazendo A contagem regressiva Em quilômetros Olha que doido Não é não tio Não dá nem seta Amiguinho Vai lá E o que mais Aqui temos O brilho do painel Aqui você escolhe O brilho do painel Horário E aqui a marcha O marcador de marcha Tá na quarta marcha Esse painel Ele é Customizável Então você pode tirar Muitas funções aqui Ou você pode deixar todas Eu deixei todas Mas ele é Totalmente customizável E volta pra cá Pra o O Odômetro Mas enfim São as primeiras impressões Obviamente que isso aqui Não é um review No decorrer aí Dos meses Eu vou fazer o review Pra vocês Não vou fazer média Ainda de consumo Nada disso Tá galera Porque Essa moto Eu só Vou fazer média A partir da primeira troca Primeira troca Mil quilômetros Ou seis meses E essa Essa moto Você faz A segunda troca Ai que é doideira Aos 16 mil quilômetros Ou Doze meses Você tá doido Aonde que eu vou Eu não faço isso nem a pau Eu troco Muito antes gente Com cinco mil Já tô trocando O óleo Cinco mil quilômetros É nós Tamo trocando Já tô trocando O óleo dela Com cinco mil Eu não sou doido Não faço isso nem a pau Mas a Triumph Ela se garante Ela diz que com Dezesseis mil Ou doze meses Mas levarei Pra fazer a troca De óleo Com cinco mil Assim como farei Também com a Tiger A Tiger São dez mil Ou doze meses Mas nunca farei isso Eu troco com cinco mil Essas motos Como tem O óleo É muito bom Então dá pra fazer Com cinco mil Tranquilo Cara Que zerda Bom galera Eu queria fazer Um conteúdo legal Pra vocês Vamos ver se lá Na frente melhora Isso aqui é A hora do rush Gente Até bom que vocês Vem aí como é Que a moto Ela se sai Na hora do rush Mas enfim O preço dessa moto Tá um preço Bem convidativo R$ 49.990 Se comparar Com uma MT07 Que tá bem mais caro Do que isso A MT07 Tá mais de R$ 50 mil Se comparar Com uma CB500F Que nem se compara CB500F Não tem metade Das funções Que essa tem E a CB500F Tem 50 cavalos Essa tem 81 É Obviamente Que a CB500F Tem uma Bela De uma vantagem De uma manutenção Mais barata E é uma moto Que é bem mais Econômica Em todos os aspectos Achei o câmbio Dessa moto Muito Eu não achei Ele muito preciso Não Não achei Ele muito preciso O câmbio Dessa moto Já rodei Em motos Com câmbio Bem Bem mais preciso Não E não é A questão De regulagem Não Tá gente É o câmbio Mesmo Eu não acho Ele tão preciso Assim Quanto outras Motos Que eu já rodei O engate Eu não achei Tão preciso A MT07 Com mais R$ 50 mil A CB500F Custando Praticamente R$ 50 mil Mesmo preço Dela Talvez um pouco Menos De uma Trident Pouco menos Galera Pouco menos Mesmo Ou até mesmo O mesmo preço Dependendo da localização De onde você mora A GSX8S Custando R$ 53.500 Aqui em Salvador R$ 3.500 A mais Do que essa Então Z650 Também Nessa faixa Talvez Eu acho Que é nessa faixa Também Mas Não entrega As coisas Que eu quero Que é tudo isso aqui Em relação a Quickshifter Tudo que essa aqui Entrega E ainda vem de série Lembrando que A versão normal Dessa Não vem com Quickshifter É só essa edição Especial Que veio Então por isso Também que Me agradou muito Porque é praticamente É o mesmo preço Não tem diferença Nenhuma da versão Normal Essa versão De tributo É o mesmo preço Da versão Normal Então achei muito legal E aproveitei Essa oportunidade Para poder voltar Eu já tive MT-07 Galera Eu sei Mais legal Ter uma Naked De média Eu sempre curti Esse tipo de moto Fiquei um tempão Sem essa moto Assim Nessa pegada Tive a Interceptor Que a gente pode Chamar também De naked Mas é uma outra Pegada É outro estilo De moto É legal também Mas é uma clássica É diferente Essa aqui é mais Esportiva Tem uma pegada Mais esportiva E eu retorno As naked Uma pegada Mais esportiva Assim como Eu tinha MT-07 Alguns anos atrás Então Realizei E estou muito feliz Tio Chico Você está patrocinado Pela Triumph Não galera Por enquanto não Não tem patrocínio Não Isso aqui é Foi uma Uma compra mesmo Uma compra Uma decisão minha Não teve interesse Nenhum Nem interesse Assim Ah vou comprar Para chamar a atenção Da Triumph Para eles Me patrocinarem Não Não foi pensado Nisso não Se rolar alguma coisa Vai ser Por outro motivo Mas não por esse Aí o câmbio Ele não é muito preciso Eu não 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 acho ele Muito preciso Ele é Os engates Não são muito precisos Agora a ciclística dela Uma delícia Galera Você está doido O banco Não é bom Não é Esqueçam O banco é duro Como Uma moto esportiva Mas o banco é duro E essa aqui Não é nem uma Sport Touring Tá galera Naked mesmo Banco não é legal Aí eu vou falar Com o seu Gustavo Da GV Bancos Guga Cadê você Guga GV Bancos Porque eu preciso De um A capa de banco Vai ser necessária Aqui Aqui eu quero Você está doido Aqui eu quero A capa de bancos Da GV Fala logo Com o Guguinha Guga Da GV Bancos Socorro Viu Me socorro Viu Guga Você aí Que tem uma Trident 660 Bota a capa De bancos Da GV Não duvide Não Vocês podem até achar Se o Chico Será que o câmbio Não está meio assim Meio áspero Por causa Que a moto É muito nova Não foi feita A troca ainda Do óleo Sim é verdade Pode ser que melhore Mas ainda assim Eu já percebo A característica desse câmbio Ele não é muito preciso Ele não tem engate Muito confortável Ele é mais bruto Sabe Roda liso galera Muito legal Ela roda lisa mesmo Bem diferente De uma Tiger Muito diferente Eu tinha a impressão Eu já tinha testado Essa moto Mas não tinha feito vídeo Eu Eu tinha impressão Antes de Mas eu já tinha rodado Com essa moto Antes Mas eu tinha a impressão Poxa Todo o motor Triumph Tricilíndrico Deve ser tudo igual Mas não é gente O câmbio O câmbio não O motor da Triumph Tiger 900 É mais áspero Em baixas rotações É bem mais áspero Tanto que eles melhoraram Um pouco Da entrega de torque Nessa versão agora 2024 Que é a minha Que tem 108 cavalos Eles melhoraram Isso porque Era uma queixa Dos proprietários Essa Essas pereza Em baixas rotações Então eu achava Que eram Todos iguais Mas não gente Esse motor aqui É muito diferente Do motor Da Tiger 900 É um motor Bem liso E me lembra muito Claro gente É uma tri cilíndrica Beleza Mas essa moto Tá me lembrando muito A minha Bandit 650 E sim Quem me lembra Aí das antigas Aí quem se lembra Do canal Eu tive uma Bandit Então Foi a minha última Naked E que eu me arrependi Muito de ter vendido Me arrependi mesmo É E hoje eu tô de volta Eu sempre gostei De Naked Galera Talvez vocês Que chegaram agora No canal Que tem pouco tempo Vocês não se lembrem Ou vocês não sabiam Disso né Mas eu Em 2018 19, 18 Eu tive uma Bandit Acho que foi até 2019 Eu tive uma Bandit 650N Quatro cilindros E fiquei com ela Alguns anos Aí vendi em 2019 Se não me engano Ou foi 2018 Fui pra Harley Eu tinha outras motos Mas fiquei sem A quatro cilindros E foi muito estranho Ficar sem quatro cilindros E agora eu volto Pra essa aqui Que é uma tricilíndrica Mas a sensação É muito parecida Com o motor Quatro cilindros Rodando bem liso Lembra muito Câmbio de seis marchas Olha o QuickShift Acelerando Ligando aqui Olha Ele dizendo Não passa não Zé Ele vai piscar ali O RPM pisca Quando ele fala Não passa não Zé Não vai não Porque ela tá No mapa de amaciamento Bom Amanhã eu continuo Vou ver se eu vou Volto na rodovia amanhã Vamos ver se eu consigo Colocar lá na rodovia amanhã Que amanhã eu tenho Um compromisso Em outra cidade Vamos ver se Dá pra ir com ela E aí eu vou De boa Com ela na rodovia E faço conteúdo Pra vocês Beleza? Um beijo grande Pra vocês Muito obrigado A todos que Vibram sempre por mim Pelas minhas conquistas Sempre Torcendo por mim Muito obrigado A cada um de vocês Que me manda mensagem De carinho Mensagem de Torcida por cada vitória Que eu alcanço Tá? Muito obrigado Tá? Agradeço muito Isso aqui É fruto de muito trabalho Um beijo grande Um beijo grande Um beijo grande O Ó Agradeço muito Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.